Você comentou do Cúmplices de Resgate, como é que foi pra você esse retorno ao SBT, a experiência do Cúmplices também, que era uma novela completamente diferente, questão de contexto, de estrutura. Como é que foi a experiência de fazer o Pedro lá também? Cara, sensacional. Acho que foi uma das novelas que eu mais curti fazer. É claro que o projeto em que você está é sempre especial, mas relembrando dos tempos anteriores, acho que foi uma das que eu mais gostei de fazer, porque era um personagem bastante diferente de mim. Ele era muito jovem, era ainda filho de... Ah, mas você é jovem também, pô, imagina. Você está se chamando de velho? Ele era jovem, eu falei, pô... Ele era mais jovem. Sacanagem, que é um puta cara jovem aqui. Ele era mais jovem. E tinha uma certa dependência, apesar de ser independente, ele tinha uma certa dependência do pai e da mãe ali, né? Então, ainda um filhinho de papai e mamãe que ficava ali em casa e tal, já trabalhava e tudo, mas tinha aquela questão, o mama, né? E um cara muito explosivo também, mais truncão, assim, né? Um pouco mais bruto, né? E tal. E aí, ele teve a transformação no meio do caminho, né? De deixar de ser esse cara e ser um cara mais paciente, mais calmo e tal. Então, foi muito gostoso, assim. Que legal! Que legal! E eu, na verdade, tenho uma história com SBT longuíssima, né? Eu frequento a casa desde o início da minha carreira. Olha! Eu comecei, logo que eu mudei pra São Paulo, com 17 anos, se eu não me engano, no ano seguinte, eu comecei a fazer figuração da Praça Nossa. Olha só, cara! Lá atrás! Carlos Alberto de Nóbrega. Que legal isso! Tem um pera-comédia também, então? Tem um negócio... Um pouquinho, um pouquinho. Não é o meu forte, mas tem um pouquinho. Mas tem um pouquinho. Então, eu comecei fazendo ali figuração na Praça Nossa, né? Que é o pessoal que fica sentado nas mesinhas ali atrás e tal, com o Carlos Alberto. Às vezes, chamavam pra fazer um quadro ou outro, uma pontinha ou outra. A gente estava super feliz e nervoso. Foi muito legal! Tava aquele fio da barriga, mão ali, suando, tremendo. Até porque era gravando ao vivo, né? Então, não tinha muito você voltar e fazer de novo, né? Raramente eles voltavam. Era gravado, mas como que veio isso? Da figuração, você ir crescendo e ganhando mais personagens e tudo isso? Ah, o tempo das coisas, né? Fazendo... É, o estudo, o aprendizado, experiência, maturidade, né? Vem tudo junto. Sim. Então, ali eu aprendi muito, 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 vendo artistas incríveis ali. E aí, tentando me aproximar deles e aplicar aquilo que eu tinha aprendido e as coisas foram acontecendo. Cavecast!